Beleza, vamos começar aqui a partida E eu tô de Evelyn, né, como eu disse, ela tá liberada essa semana pro nosso clã E eu tô aqui no Nook Block, porque saiu um novo Nook Block, acho que é de piquenique Sei lá, parece uma caixinha de piquenique, achei fofinho, gente Então, será que vai ter comidas lá? Não sei Mas vamos conferir agora Pessoal, beleza, consegui um martelinho aqui Ele é útil, né, pra você... Eu não acho legal você usar o kit, porque hoje o kit é meio inútil, assim, né Tô triste, eu vou chorar, eu chorei bastante já Não tem muita habilidade Mas usar assim pra... no Nook Block eu acho bom Não dá pra guardar ele, esqueci Hoje ele não caiu O que é que é isso, Aninha? Ai, eu vim pra cá com sete somelhados, eu tô louco na da vida Meu Deus, o que é que eu fiz da vida? Ufa, consegui fugir ainda Será que isso vai dar certo, gente? Eita, o que é que é aquilo? Ufa, que da hora Pá Um garfo Olha Ai, uma Ah, meu Vou procurar um carinha pra matar Olha Olha, consegui um marminha Um ketchup Vamos, Block Block Mais rápido Que uma tartaruga, hein Ai, o ketchup Ai, espadinha de salsicha e... Vê lá, espadinha Oxe, que arma é essa? Ó, pessoal Até agora temos essas armas aqui, ó Eu tenho ketchup pra colocar na minha salsicha Tô com medo de até ele morrer Opa Devore Ah, eu não li Como que usa isso? O garfo, lá Opa Amigos O que é isso? Pote de feijão? Gente, já tem meu rango completo Eu tenho até meu garfinho pra comer Eita O que aconteceu aqui? Só tem um peda... Pedaço, gente Ó, dei veneno pra ele Oxe Tá voando Como assim? Tá voando muito pro meu gosto Eu vou usar o negócio Ai, que susto O que é isso? Que apareceu ali pra mim clicar, gente Isso aqui dá pra tirar Oh Oh my god No way Caraca Que faquinha boa E ela volta Nossa Que... Amei, gente Vamos ver se isso aqui faz alguma... Ah, a mesma coisa que o Amber Pessoal, o que vocês acharam das armas? Deixem aí nos comentários Na minha opinião Gostei A minha favorita até agora foi a... Ah... Eita Meu Deus do céu O que que foi isso? Ah, isso aí é minha de novo Ih, balão boa Ai, que negócio lá com CP Gostei do conceito desse, gente Também Achei criativo É, eu vi, mas Ai, deixa eu pegar Aqui, ó Nossa, que lerdeza É, tô esperando espalhar É, deixa pra lá Salsicha de novo Vou tirar esses aqui Que eu não... Que eu já usei, pessoal Tinha visto mais um? Cadê? Oi? Não, mas caiu o outro também Eba O time é hack, né? Uhum Hacker Ah! Não! Meu Deus Bye, bye! Muito demorada essa poção E fica por pouco tempo Ah, vá Odia essa poção, gente Muito demorada Nossa, eu não acredito que deu certo, véi Opa Ha-ha-ha Oh Oh, eu adoro esse aqui Bom Hum, sorte dele que ele tinha balão Aí Arma nova O que que é? Ah, olha Chiclete Meu Deus Eu não tirei nada de vida Nossa Que porcaria Isso Não tirei Nossa Tirei isso aqui de vida Não tirei nada, véi Nada Tadinha Ó Vou pegar isso aqui no canto E você pega isso no meio Se quiser o de trás também Consegui a espadinha do Amber Ah, as mesmas armas Nada novo Alguém soltou um peito tóxico, hein, Sparty? Foi você, não? Sparty fez isso na vida real, gente Oxê O que que foi isso? Obrigada, jogo Não sei como que isso aconteceu, gente Eu sei que eu cliquei F E o cara morreu na hora Instantaneamente Gigi Gigi Cinco minutinhos Cinco minutinhos Só É? Testem mim Ah, é Eu não consigo pular Que agonia Viu isso? Viu isso? Que da hora Nossa, que bizarro Tem uma habilidade, pessoal Que quando a gente usa É no carinho, por exemplo Eu Cadê vocês, Marta? E ele pega o efeito de Vamos testar outro Aqui, ó Aí dá pra mim comer ele, ó Ah, não Cadê? Ups Joga a habilidade em mim Aê, ó Viu? E aí você vira Tipo, má comida Entendeu? Legal, gente O garfo, né A gente consegue jogar No inimigo Tira quanto de dano? Sem armadilha Quanto? Boa Aí, ó Bizarro Mas gostei É Aqui, ó Tirou 100 de vida Aí dá pra mim usar A habilidade aqui E aí Não Eu tirei Sobrou 150 E eu consegui te matar Da hora Que agora eu peido Aí, nossa Muito forte Gostei desse negócio Do peido, hein Despertar faz isso Na vida real O tempo todo, gente É um saco E a última Hoje tem mortada Também Achei, gente Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ah A IR Dá pra tocar Aqui, ó Apareceu o devorar Vou te temperar Esparta A moçada Não tira nada De dano Mas ela Empurra pra longe Tem um grande Aqui no bait Pessoal Agora A O negócio Que eu esqueci o nome O ketchup Tem Tanto Tanto De dano Tem Acho que Cinco Deixa eu ver Cinco Enfim Enfim Essas foram Os itens Que eu gostei Bastante Então é só Se vocês têm gostado Desse vídeo Pra finalizar Que a gente vai comer Uma melancia Já que O tema vai ser Piquenique E eu espero Que vocês tenham gostado Eu gostei até Que bastante Dos itens Eles têm habilidades Bem boas Mas o meu favorito Foi o devorar Que finaliza A carinha ali Como se fosse a rana Então Ficou bem Eu achei que Isso foi Minha parte Favorita Mas deixem Nos comentários Qual foi Sua parte Favorita Dessa atualização Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam De deixar o seu like Com o estivete Com os seus amigos Se inscreve no canal E ativa o sininho Um beijo Tchau Tchau